A Polícia Civil de Salto do Lontra prendeu nesta segunda-feira um homem suspeito de estupro de vulnerável. De acordo com a polícia, a investigação já encontra-se bem adiantada, porém ainda falta algumas informações. Os demais órgãos de proteção à infância foram devidamente acionados para acompanhar o caso. A equipe teve ciência da ocorrência deletiva nas primeiras horas da manhã de ontem, sendo que foram angariados elementos informativos da prática deletiva. Foram realizadas noitivas, apreendido um material ilícito, uma mídia, e o fato foi comunicado à autoridade policial plantonista, a qual representou imediatamente pela prisão do suspeito. A prisão foi decretada poucas horas após a representação, sendo que o suspeito foi preso, foi detido, e encontra-se atualmente recolhido no setor de carceragens, anexo à delegacia de dois vizinhos. O investigado não teve resistência à prisão e irá responder agora, em princípio, pelos crimes de estupro de vulnerável, bem como por ameaça praticada nos termos da Lei Maria da Penha.